Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? E hoje eu vou trazer um vídeo que é de comprinhas, como vocês estão vendo aí no título Eu comprei várias coisinhas, muito bacana, nunca mais eu tenho que trazer aqui um vídeo de comprinhas pra vocês Mas hoje, graças a Deus, eu tenho muito conteúdo aqui pra mostrar pra vocês em comprinhas Muitas coisas bem legais que eu sei que vocês vão gostar E se você gostar desse tipo de vídeo, é só você clicar já aí em gostei, tá bom? Pra fortalecer aqui a corrente, beleza? E se inscrever no meu canal se você caiu agora aqui paraqueles E se vocês, meus amores, quiserem saber tudo que eu comprei, é só você continuar assistindo esse vídeo Então meninas, tudo bem com vocês? E vamos ao vídeo de hoje, né? De comprinhas, gente Eu fiz duas comprinhas, aliás, eu fiz três, eu não sei se a terceira vai dar tempo de ligar Até eu estar gravando esse vídeo pra mostrar aqui a vocês, mas era uma coisa que eu queria mostrar bastante Se não chegar a tempo, gente, eu mostro lá nos meus stories no Instagram Ou mostro em outro vídeo separado de comprinhas, tá bom? Então, vamos começar por onde? Pela Make Total, que é uma loja no Instagram Que eu fiz algumas comprinhas que eu estava querendo bastante, bastante mesmo, gente Então, essa loja aqui, tá? Eu encontrei ela através da Gata Silhudo, daqui da minha cidade, tá? Que ela é uma maquiadora, ela administra cursos e etc, faz alongamento de sobrancelhos e etc E eu adoro o Instagram dela E eu conferindo, né? Dando uma olhadinha, dando uma bisoiada, que nem diz o Mato Nos stories dela, eu vi ela recomendando essa loja aqui, que é a Make Total Onde eu fiz duas comprinhas que eu estava querendo bastante E eu sei que uma delas, muitas meninas aí vão virar Quando eu postei lá no Instagram essas comprinhas aqui, as meninas amaram Amaram de verdade E eu vou deixar aqui, tem o contato dela, tudo direitinho Ela é de uma cidade aqui perto da minha cidade Porém, ela faz entrega, tá bom? Lá no Instagram dela tem tudo direitinho Falando qual é a cidade que ela faz entrega E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo E o Instagram, se você tiver interesse Já repito que foram, realmente, foram comprinhas que eu fiz Mas eu gostei muito, gostei da atendimento Gostei da qualidade dos produtos e venho recomendar pra vocês A primeira coisa que eu comprei foi o quê? A paleta da Ludurana, a famosinha, né? As paletas da Ludurana tá lacrada ainda, ó As paletas da Ludurana tá fazendo aí sucesso aqui no YouTube, né? Porque tem uma qualidade maravilhosa Desde quando eu vi no canal da Mayara Oliveira Eu fiquei louca pelas paletas da Ludurana Eu queria a grande que tem as sombras redondinhas Mas tava em falta já Mas eu consegui esse quarteto Até porque da paleta eu queria os tons de vermelho Que são esses tons aqui que vocês estão vendo Esse tom aqui, ele é divino, olha isso Ela é uma sombra bem macia e muito pigmentada Essas marcas de lápis foi da live que eu tava fazendo lá no Instagram Se você não me segue, gente Vai lá dar uma olhadinha Eu faço live de quartas e sábados E olha a pigmentação dessa sombra vermelha É uma paleta muito bonita Essa aqui é o quarteto, tá? Aqui não vem dizendo referência de cor nem nada Mas eu tô apaixonada E ela só tem poucas unidades disponíveis Se você tem interesse, corre, tá? Esse vídeo vai sair em tempo record Eu tô gravando hoje, quarta-feira E vai sair hoje, quarta-feira mesmo E eu tô apaixonada por esse quarteto Aqui super recomendo a lojinha onde eu encontrei Outro produtinho também que eu queria muito, né? Que eu ia comprar lá em São Paulo Só pelo sentido de não comprar e me lhe comprei outras coisas Foi essa bluma fixadora aqui da Mislari, né? Tá muito conhecida Tem aquela que tem uns glitterzinhos, mas já estava em falta também E eu terminei comprando essa que não tem o glitterzinho Ela ainda está lacrada, como vocês podem ver, ó Eu vou abrir aqui Ela é uma bluma que contém 100ml Aqui vem dizendo que fixa, hidrata e finaliza a maquiagem Ai, que uma gostosinha Eu adoro Não tem cheirinho de nada É da Mislari E de brinde, gente, eu ganhei essa esponjinha ali Estrelinha, bem macia, ó Já abri, tá bom? Eu adorei Uma comprinha muito boa Com certeza eu vou virar cliente e vou comprar mais pecinhas lá Também, gente, fui na JR Bigiteria Daqui da minha cidade, do centro, né? E comprei algumas coisas A primeira coisa que eu comprei foi esse arquinho Que eu já estou com ele Olhem que delicadeza Ele tem pedrinhas E ele é bem simples É um arquinho simples Que eu comprei mesmo pra segurar o cabelo aqui Pra gravar vídeo, pra fazer tutorial de maquiagem, etc E eu adorei Aqui está o selinho dele E ele custou R$2,50 Lá eu também fiz outras comprinhas Que está tudo aqui Eu vou mostrar a vocês A JR Bigiteria Foi uma loja de maquiagem Que cresceu bastante aqui na minha cidade E eu estou em Ló Eu fui procurar um kit de esponjinhas Lá Que eu tinha visto no Instagram deles Mas eu não encontrei Que já estava em falta Mas eu achei essas aqui da Real Ló Porque eu tenho uma da Macri-Lan Que era bem durinha E eu queria uma esponjinha macia Pra trabalhar em clientes Pra aplicar produtos em clientes E eu achei esses dois modelos aqui Essa daqui foi a vendedora que me recomendou Cada uma dessas custou R$6 Que é um preço muito bom Tá? Lá na JR Ela seca, ó Tá seca, eu não usei Já é bem macia Mas a vendedora falou Que quando ela fica umedecida Ela fica mais macia ainda E eu estou em Love Gostei tanto, gente Que eu vou usar essa daqui em mim E vou comprar outra pra usar em cliente E comprei ela nesse formato Que eu achei um formato muito bacana mesmo Quando eu vi, eu me apaixonei Tinha outro formato lá também Tinha praticamente de 5 a 6 de modelo E elas são da Real Love, tá bom? São da Real Love Vocês sabem que Real Love é uma marca que eu gosto bastante Os cílios dele é um dos melhores que eu já usei E achei esse formato aqui também Ó como ela é Ela é aqui, ela é achatada E aqui, ela é achatada E dá pra passar tanto base, né? Como pó, corretivo com esse lado mais pequenininho E eu adorei também É bem macia Se brincar, essa daqui ainda é mais macia do que essa De gotinha E ela não está úmida Ela está totalmente seca, né? Eu não usei ainda Mas eu vou começar a usar E vou comprar outra pra usar em cliente Porque essa daqui eu quero pra mim E custou R$100 cada unidade Também não poderia deixar de comprar o quê? As famosas esponjas de queijinho Que eu amo A minha acabou E eu comprei também da Real Love Comprei ela nesse formato assim, ó De gotinha E essa daqui Eu uso muito, gente Tanto eu uso pra fazer esponjado em unha Como eu uso pra maquiagem Principalmente pra aplicar o pó banana Que eu amo, tá? Eu adoro aplicar com esse tipo de esponjinha Tanto em mim como em cliente E essa aqui custou bem baratinho Ela custou R$3,50 E vem dois, quatro, seis, oito esponjinhas Aqui dentro de queijinho Formato de flor E eu adoro essas esponjinhas E o último, mais ou menos importante Que não poderia faltar Que o meu já estava no fim do fim do fim Que só tinha realmente um aqui, ó Foi o lenço da Ruby Rose, gente E esse lenço aqui é meu vício Tá? Eu uso muito Eu uso muito mesmo Eu trouxe dois pacotes, se não me engano Lá de São Paulo Mas já acabou os dois E eu comprei num preço bem bacana Eu comprei a R$9,00 Lá no JR Bijuterias E foi essas as comprinhas de hoje, tá? Meus amores Não comprei muita coisa Foi poucas coisas Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi bem rápido Foi só pra mostrar mesmo a vocês Essas comprinhas Eu queria muito mostrar E em breve vai ter maquiagem Usando o quê? A paleta da Lodurana Aqui no canal Mil beijos Meus amores Espero que tenham gostado Deixa seu like aí pra mim, tá bom? Comenta o que você achou Se inscreva aqui no canal E mil beijos E até o próximo vídeo